Em Santa Maria, a Semana da Pátria 2021, iniciou oficialmente na última quarta-feira, dia 1º de setembro, na Praça Saldanha Marinho. O Legislativo Municipal participou da solenidade do fogo simbólico da pátria, um acendimento da pira cívica. Em 2021, a pátria comemora 199 anos de independência e as festividades têm como tema nacional o hino nacional. Já no Estado, o tema busca tratar sobre os 75 anos da Força Expedicionária Brasileira. Em Santa Maria, o slogan é compaixão e solidariedade, o sentido da vida, com destaque local aos profissionais da linha de frente que atuam no combate à Covid-19. Como destaca o vice-prefeito de Santa Maria, Rodrigo X. Além do simbolismo que é a Semana da Pátria, que é um momento que a gente faz uma reflexão, trazendo os valores patrióticos que têm que ser cultivados e mantidos, tem essa linda homenagem aos profissionais de saúde que estão há mais de ano fazendo um trabalho belíssimo na nossa cidade e no nosso estado e no nosso Brasil, que merecem com justiça serem homenageados e destacados. Nós estamos vencendo essa guerra, ainda tem muito pela frente, a gente tem que continuar se cuidando, a gente tem que incentivar que as pessoas se vacinem, principalmente a questão da segunda dose, que tem um número significativo de pessoas que ainda não buscaram ela, mas é um momento como esse, é um momento especial para a gente poder resgatar esses valores que são tão caros para todos nós. As profissionais da saúde, Thalissa e Catrine de Souza, destacaram a importância da atuação profissional e a dedicação no combate à pandemia do coronavírus. Desde o início, nós como profissionais da saúde, a gente está na linha de frente no enfrentamento do Covid e, posterior a isso, a gente foi se engajando nas ações, vacinação, até mesmo educação, quanto à importância do distanciamento e daquelas medidas de prevenção que a gente sempre falou. E, no decorrer da vacinação que a gente vê notado, uma certa resistência referente à segunda dose, que é uma coisa também que a gente gostaria muito de solicitar, de pedir para a população que faça a segunda dose, porque sem o esquema completo não é tão efetiva assim a vacina. Então, como a gente, desde o início, estava à frente de todas essas ações, a gente tem, nós nos sentimos muito gratos, honrados, né, pela homenagem, pela valorização, por, nos momentos mais difíceis, digamos assim, é que nós, nós profissionais da saúde, somos mais lembrados. Nós não gostaríamos que fosse somente nestes momentos, mas em todos os outros. Mas, sim, nós nos sentimos muito honradas, muito gratas pela homenagem e a gente só pede, seguimos pedindo que a população colabore. Como a gente pediu lá no dia da nossa primeira dose, né, para o pessoal acreditar na vacina para fazer a primeira dose, hoje a gente pede encarecidamente, vamos continuar essa campanha, vamos fazer a segunda dose, que só assim a gente fica imunizados, né, e protegidos, então, contra o coronavírus. Os homenageados locais são o general do exército, Geraldo Antônio Mioto, em memória, e o grupo de prevenção ao uso indevido de drogas da Polícia Federal. O presidente do Legislativo Municipal, Coronel Vargas, realizou o acendimento da Pira junto com os demais representantes municipais e destacou a importância da participação do Legislativo Municipal. Agora há pouco eu relembrava aqui, com alguns amigos, a questão toda do envolvimento das organizações junto ao desfile de 7 de setembro na Avenida Medianeira, né. Era já de madrugada o pessoal se preparando, todo o nosso efetivo militar se preparando, as narrações, enfim, toda uma comemoração. Esse ano fizemos um progresso muito grande dentro do aspecto da abertura da Semana da Pátria, já com esse espírito patriótico que jamais nós podemos abandonar. Então, a Câmara de Vereadores, né, como esta instituição dita como a casa do povo, estará sempre presente, sempre fomentando as coisas boas. E como disse a Carol, esta retomada, esta retomada para quê? Como disse aqui algumas autoridades, a respeito do futuro. Lá no ano que vem, se Deus quiser, não teremos mais toda essa situação. E o que deverá acontecer? De nós fazermos aqui um grande desfile no dia 7 de setembro de 2022, com tudo que tem direito, para nós matarmos a saudade e fazermos com que o povo volte à rua com orgulho, vestindo o verde e amarelo. A solenidade de encerramento acontecerá nos mesmos moldes da abertura da Semana da Pátria, às 10 horas da manhã, na Praça Saldanha Marinho, no dia 7 de setembro, sem aglomerações e pessoas que possam se unir ao ato cívico.